Hoje tem Kingdom e é um Voyager Class É o Cyclonus Que na verdade a gente sabe que faz parte da coleção do filme de 86 Mas não vamos entrar nessa polêmica agora Por que ele está em Kingdom, né? Aqui ele está no modo nave, aqui está no modo robô Porque ele se transforma muito rápido E aqui é aquela ilustração bacana de Kingdom Vamos conhecê-lo Esses dias eu vi num grupo de WhatsApp De colecionadores de Transformers Que essa figura estava em promoção Numa dessas grandes lojas que a gente tem aqui no Brasil Comprando online E cara, como eu estava com dinheiro para isso Eu peguei Porque eu queria muito ter um terceiro Cyclonus na minha coleção Porque eu gosto de ter pelo menos trios Assim, desses personagens mais principais E está aqui ele O Cyclonus de Kingdom E cara, que figura legal Sensacional Gostei muito do visual dele Gostei da cor também Deixa eu dar um giro para vocês verem como é que ele fica Então olhando de lado assim Ele é bem compacto É magrinho Não tem mochila A menos que você considerar que isso aqui é uma mochila Mas isso aí é uma mochilinha bem pequenininha Suas asas dobradas aqui por trás dos braços E infelizmente Coxa oca E bem oca Não tem nenhuma gradezinha aqui no meio É uma pena Nem tudo é perfeito Na natureza Mas enfim Se vocês não gostaram Reclamem com o Nicron Que foi ele que criou isso aqui E mano Eu fiquei muito satisfeito Muito satisfeito Mesmo Deixa eu dar um zoom aqui Para mostrar os detalhes Para vocês Primeiro trazer aqui Para mostrar A cabeça de coelhinho Que não dá Não dá para não entender Esses chifres aqui Como umas orelhas de coelhinho Ou seja lá o que for Isso é muito estranho Né Mas enfim E o rosto dele aqui Um rosto De rosto simples Mas Eu gosto do queixo dele O queixo dele é largo E é assim Protuberante Olha o perfil dele Nariz dele parece com o meu Ou o meu parece com o dele Sei lá Eu nasci primeiro Então O dele parece com o meu Né E os olhos dele Ele tem a Light Pipe Que funciona muito bem Aqui Não está muito aceso Mas dá para apagar Funciona bem Enfim Vamos ver o resto Símbolo Decepticon Quase não dá para ver Se puser na luz Se não dá para ver Você tem que ver Meio que assim De lado Talvez eu bote outro adesivo Por cima Porque eu sou desses Né Quando eu não vejo direito O símbolo da facção Eu vou e está com adesivo em cima Ele tem o cinto dele também Que é o mesmo material translúcido Dos olhos E da cabine aqui atrás Que é uma coisa polêmica Esse negócio de cabine Esses modelos assim Né E aí Sei lá Deixa eu mostrar os detalhes Do joelho Da perna E as cores dele Cara Elas não são Uniformes Eu vou dizer por que Né Alguns lugares Você está vendo Que a pintura É realmente diferente Mas aqui Os braços E as pernas Eles são Num tom Mais roxo Do que o tronco Que é E o ombro Por exemplo Que é absolutamente Lilás Então ele tem Essa pequena diferença De cor E eu estou em dúvida Se isso é problema Na hora de pintar O plástico Ou se foi Intencional Porque bem que pode Ter sido intencional Viu Porque eu acho Que ficou muito bem Uma diferença Bem sutil Dependendo de onde Você está vendo Esse vídeo Você não vai perceber Demais Né Mas enfim Continuando Essa figura Ela tem de articulação A cabeça Que vira para os lados Dá para olhar para cima Dá para olhar para baixo Certo Dá para fazer Um negócio meio assim Tipo Bubble head Aí o braço Vai para frente Para fora Ele vai nessa articulação Muito louca Que ele tem Esse negócio Aqui para sua vaqueira Rotação Aqui no bíceps E o cotovelo Faz tudo isso aqui Deixa eu ver Dá para gerar o pulso O pulso também gira Então dá para fazer Isso aqui Bacana Cintura ele tem Tem a cintura Aqui embaixo Fica meio estranho Virar a cintura dele Mas funciona A perna vai para frente Vai para trás Para fora É uma articulação Independente Rotação Dá para ver Até o mecanismo Rotação aqui E o joelho Faz isso aqui E o joelho Você vai ver Que é meio oco Dá para enfiar o dedo Aqui Certo Também dá para regular O pé dele Um pouco para frente E tem aquele jogo Assim Tem Não tem Tem sim Tem aquele jogo Que dá para pôr assim De lado Que é bom Para fazer umas poses Bem legais Com o robô Deixa eu acertar aqui A câmera agora Para colocar ele aqui Nessa posição Que ficou torto Né Ficou torto Porque o joelho Veio todo para frente Aliás Será que é para pôr Para frente sim O joelho Porque se puser Para frente sim Ele fica menor Agora estou em dúvida Deixa eu olhar aqui na caixa Será que eu estou fazendo errado Essa revisão Não Na caixa Está mostrando no meio É que ele não tem uma trava Entende Tipo Eu estava colocando Aqui atrás tudo Aí ele fica bem alto Isso aqui realmente Ficou um vão estranho Aqui Vamos colocar mais assim No meio Aí a gente Tampa esse vão Não fica tão baixo Assim Mudou muito Não né Então eu não vou refazer Essa parte não Vai ficar O vídeo vai ficar assim mesmo Já que deu tempo De eu corrigir Diante da lente De altura Ele tem 19 centímetros Ele é alto Então essa comparação Aqui super necessária Mostrando Os meus Três Cyclonos E esse aqui É o Renkei Coleção japonesa Correspondente Aos Classics Americanos E esse aqui É o Combiner Wars Que eu sei que muitos De vocês conhecem E tá aí então Três versões Do mesmo personagem Comparando aqui também Com o Earthrise Skywarp Que via de regra É o Cyclonos Só que antes da Formatação Então você vê que o Cyclonos Ganhou aí Bastante altura Depois do favor Que o Unicron Fez pra ele E comparando Com o Leader Class Ultramagnus Se você comparar As antenas Com as orelhinhas É a mesma altura Praticamente Ele tem tipo Uma pistola Espacial Se é que eu posso Chamar assim Não tem nada Especial não Ela parece uma nave E aí dá pra pôr Aqui na mão dele E beleza Ele vai pra Batalha assim Legal Que faz o contorno Aqui Do braço dele E o cartão Colecionável Que veio com ele Foi uma Black Caracanine Então tem aqui Um close No rosto dela E por baixo Tem ela indo A batalha Com os Predacons Usar o fundo Tá Chega de brincadeira Vamos transformar A transformação Começa pegando aqui O braço dele E tem que abrir Essa tampinha Segurar embaixo E levantar em cima E daí divide Desse jeito E aí gira desse lado Fecha aqui Certo E por enquanto Deixa aqui Por enquanto Deixa aqui Faz a mesma coisa Que do outro lado Então Tem que Puxar Isso aqui pra cima Virar ao contrário Pra guardar A mão dele Tendo guardado A mão dele Vamos trabalhar Nas pernas A perna É o seguinte Deixa eu olhar Aqui por trás Acho que é por trás Nunca lembro Qual é o lado É aqui mesmo Abre essa tampa Guarda o pé lá dentro Puxa essa parte Pra fora Põe no lugar Isso aqui vai ser A traseira Do modo Jato dele Ou seja lá O que for Como você quiser Chamar O modo alternativo É isso aqui E agora tem um truque Aqui com o joelho Porque o joelho É o seguinte Tem que Botar ele lá Pra dentro Mas tem que dar Uma entortada Nas articulações Aqui dentro Pra ele entrar bem Ele vai ficar assim Desse jeito Então tem que Por um pouco de força Mas bem que aqui Foi mais jeito Nunca sei como é Junta um Com o outro Beleza Tá bonito aqui Agora a gente vai Pra parte de cima Essa parte aqui é legal Primeiro vamos fazer As asinhas dele Aqui as asinhas É o seguinte Tem que baixar Esse recorte Trazer aqui Pra lateral Certo E aí Tem um pino aqui Que vai encaixar No braço dele Desse jeito Beleza Abaixa esse recorte Puxa pra frente Fora Vira aqui Pra coincidir O pino Com O encaixe E aí Ficou Desse jeito Assim Aí é que a gente Desencaixa As laterais E abre tudo Aqui Abriu bastante Isso aqui Também vai ter que abrir Aqui assim Leva lá pra baixo Aí abriu As costas Tem que abrir O tórax também Vai ficar Todo desse jeito Coitado Humilhante Vira a cabeça Pra dentro Um pouco de unha Viu que engenhoso Na hora Fecha aqui Aí tá terminando O que precisa fazer Gerar tudo isso Pra cabine Pra cabine Ficar pra frente E ó Tem que encaixar Isso aqui Assim Encaixou Aí põe os braços Pra trás Agora são as asas Agora são as asas Fecha aqui na frente Vai encaixar assim E é só encaixar Aqui do lado Também Tá concluído No seu modo Aeronave Cara Que demais Olha só Essa espaçonave Que coisa Irada Eu sei que muitos Eu sei que muitos De vocês Não vão gostar Da cor Mas Tem que ver Que eles quiseram Fazer mais aproximado Possível Do filme De 1986 Enfim A cor é essa Queira Ou não Mas Eu gostei bastante Principalmente Do design Do projeto Dele Se olha por cima Como é a Hasbro Que faz essas figuras Não é Nunca demais Dizer Que faz Lembrar Demais Os desenhos De naves Star Wars Tem tudo a ver Tem tudo a ver Tenho certeza Que você Meu amigo Que é mais fã De Star Wars Do que eu Pode até Reconhecer Alguma nave Que seja Parecida Com essa aqui Mas enfim Cyclonos No seu modo Nave Se botar Umas rodinhas Assim Esconder um pouco As asas Dá até Para virar Um carrão Muito louco Um carrão Da corrida Maluco Talvez Não Esquece Eu estou Viajando demais Deixa eu mostrar Para vocês Então O que seria Sei lá A cabine de comando Eu não sei Por que tem Essas coisas Assim Sendo que É uma Espaçonave Alienígena Que não Precisa De tripulação Mas ele sempre Bota Uma janelinha Mas está Aí a janelinha Aí tem Esse tom Roxo Mais profundo Assim Que as vezes Engana Dá para parecer Que é um azul Mas isso aqui É roxo E partes Prateadas Também Parece que A Hasbro Perdeu o medo De que as crianças Furem o olho Porque Sempre que tem Alguma coisa Muito pontiaguda Assim Eles fazem Aquela Borrachinha Flexível Isso aqui Não Isso aqui é duro Cara Se você tacar Numa placa de solopor Bem espessa Só que Ele fica Preso Assim Caramba Fiquei impressionado Agora Bom Aí as asas Para frente Deixa eu ver Dá para As saídas Aqui Dos exaustores Dos motores Para onde Dá para pôr uns foguinhos Para fazer Que está voando Certo E olhando por baixo Bem Dá para ver Algumas coisas Que a gente identifica Que seja Do modo O robô Né E o símbolo Decepticon Fica embaixo Também Mas não foi feito Para ser olhado Por baixo Nenhuma dessas Aeronaves É Na verdade Ele tem trem De pouso Também Como é que sai Aqui o trem De pouso Não É ao contrário Tem que puxar Para cá Não Eu estou errando Ah é para cá Tem de pouso Da frente E os de trás São um pouco Mais fáceis De puxar Estão Para trás É imitação De rodinha Não tem rodinha De verdade Mas aí Você põe assim E ele não fica encostando A barriga No chão Não dá Não dá indigestão Nem nada Dá para você Colocar a arma Dele aqui em cima Fica desse jeito Ou se preferir Encaixar Tem a lateral Aqui Pode ficar por cima Da asa Desse jeito Também tem encaixe Aqui De baixo Da asa Aí é legal Pegar emprestado De outro robô E botar dos dois lados Enfim É Um sujeito grande Ele tem De comprimento Mais ou menos 23 centímetros Aqui de novo A comparação Inevitável Primeiro Com o Deluxe Renkey Que a gente Chama de Shugs Às vezes Eles tem Praticamente A mesma cor E Com o Combiner Wars Cyclonos Que é um Voyager Class E aí Qual dos três Vocês gostam mais? Para uma outra Comparação Trouxe aqui O Starscream Que é de Earthrise Então eles são Praticamente Do mesmo tamanho E o AeroVeicon Só porque ele tem As asas para frente Não tem nada a ver Mas eu trouxe Minhas boas vindas Ao canal Review Transformers Como mais um membro Do Clube da Dinastia Aqui no Youtube Muito obrigado Pelo seu apoio Meu amigo E muito obrigado Pelo apoio De todos os membros Todos os patronos E de vocês Que assistem Sempre aos meus vídeos E até a próxima Aqui na Dinastia Transformers